Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amunvest. CVBI11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. E na minha humilde opinião, este é um dos melhores fundos de papel aqui da nossa bolsa. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a 93 e 94. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 11,59%. E ele está sendo negociado a um PVP de 1, ou seja, ele está sendo negociado no seu valor patrimonial. Mas, teoricamente, na minha humilde opinião, o VP desse fundo é mais próximo ao 100. Então ele não vale só 93 reais. E ele está valendo esse valor em razão de marcação a mercado. Ou seja, quem comprar esse fundo agora, ainda vai estar comprando esse fundo com desconto, pelo menos é a minha opinião. Em razão da liquidez diária, esse fundo tem uma liquidez altíssima, negociando uma média de 3,6 milhões por dia. E ele vem de uma variação positiva de quase 13% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que já está no mercado desde os idos de 2019 e, como a maioria dos fundos que lá estavam, ele também estava sendo negociado com ágio. Então, no fim de 2019, esse fundo chegou a ultrapassar até 120 reais de cotação. Durante a situação pandêmica em março de 2020, as suas cotas foram jogadas para incríveis 66, 67 reais. Entre aspas, rapidamente o fundo se recupera. E aí, já no início de março de 2021, o fundo já estava sendo negociado novamente acima de 100 reais, chegando a patamares de 110, 115, 118 reais. Durante o ano de 2021, barra 2022, vários fundos de papel começaram, entre aspas, a sofrer. E esse fundo começa a chegar aqui a patamares próximos de 100 reais. Em junho, entre junho e julho de 2022, o fundo começa a romper, inclusive, os 100 reais. E aí, as suas cotas começam a ser negociadas a patamares ali de 82, 83, 84 reais. Durante o ano de 2022 e até o final do ano de 2023, esse fundo ficou meio que lateralizado. E agora, atualmente, o fundo deu uma pequena recuperada e está sendo negociado nesses patamares atuais de 93, 94 reais. Mais abaixo, a gente vê algumas informações do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidores em geral. Ele é de títulos e valores imobiliários. É um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial. E não há que se falar de vacância para um fundo de papel. É um fundo que, atualmente, conta com 97 mil cotistas e mais de 11 milhões de cotas emitidas. Ele vale, atualmente, 94 e 38, mas, de novo, esse fundo não perdeu 5 e pouco, 6 reais de patrimônio. Isso em razão da marcação no mercado. É um fundo que tem um valor patrimonial de 1 bilhão e 40 milhões e o último dividendo entregue pelo fundo foi de 97 centavos. Mais abaixo, a gente vê algumas outras informações, como o dividend yield atual do fundo. O que a gente observa é que, nos idos de 2019, esse fundo aqui estava entregando um dividendo na casa de 0,6 e 0,9, sendo que 0,9 foi o pico. Durante o ano de 2020, que começa a ter uma inflação mais descontrolada, esse fundo teve um aumento nos dividendos entregues. E aí, assim, sempre ficou acima de 0,9, chegando a bater algumas vezes por 1,20, 1,50. Então, ele teve dividendos bem altos. Com o arrefecimento da inflação, a entrega do fundo diminuiu. E aí, nos últimos meses, barra ano, o fundo entregou no máximo 1,20 de topo e ficou entregando mais ou menos entre 0,9 de entrega. E aí, os últimos dividendos, 1,12, 0,98, isso aqui é de dividend yield, 1,11, 1,16, 9,1, 0,94. E agora, o último dividendo anunciado, 1,04. Nominalmente dizendo, a gente vê que o fundo vinha entregando, nos idos de 2019, barra 2020, algo entre 0,50 e, no máximo, 1 real. Sendo que a maior parte aqui ficou abaixo de 1 real. Já no ano de 2021, até um pedaço do ano de 2022, o fundo entregou sempre por volta de 1 real, 1,20, 1,50, até extraordinariamente, valores aqui elevados. E agora, atualmente, o fundo assentou-se com limite próximo de 1 real, em nenhum momento chegou a 0,50. Ou seja, algo que, quando entregou pouco, entregou na casa de 0,70 e poucos centavos. Aqui a gente vê as últimas entregas. As últimas entregas aqui, 0,75, 0,80, 0,85, 1,5, 0,95, 1,8, 1,11, 0,85, 0,88, 0,97. No dia 8 de agosto, ele pagou no dia 15 de agosto essa quantia. Como o vídeo é gravado com antecedência, quando esse vídeo for ao ar, seguramente já vai ter sido anunciado os dividendos de setembro para serem pagos ali em setembro. Acredito eu, pelo que eu vi, que o fundo tem condição de entregar algo nessa faixa, entre 0,90 e 0,95 centavos. Pelo que eu vi lá do relatório, o fundo teria condição de manter algo nessa faixa. Continuando no relatório, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Então, nos últimos cinco anos, o fundo vem com rentabilidade bem impressionante, na casa de 64%. Enquanto o CDI do período foi de 47%, o IPCA 33%, o IFIX 27% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, 62%. Então, no quesito de rentabilidade, o fundo está muito bem. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos apoiar, considere fazer uma doação para o PIX, amuinvest.com, qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com duas semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades e versatilidade. Ela vai te ajudar a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquirir na planilha, além de ser um ótimo produto, é uma forma de nos apoiar financeiramente. Por fim, nós contamos também com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros, e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador. Compre, porque também é uma forma de nos apoiar financeiramente. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial e aqui a gestão vem dizer o seguinte, as taxas cobradas pela gestão é 1%, sendo que desse valor 0,9% vai para a gestão. Não tem taxa de performance e é um fundo que pode investir em diversas classes de ativos. Eles podem investir em CRIs, LHs, que são letras hipotecárias, LCI, LIG, FIIs, CEPACs, FIDICs, enfim. Tem uma lista ampla no que eles podem investir. Outro ponto interessante que é o seguinte, 100% dos CRIs tem garantia imobiliária, ou seja, tem um imóvel por trás ali dando garantia. O fundo tenta buscar um spread entre 3% a 4% ao ano e eles têm umas certas regras na hora de investir. Isso aqui está muito claro no relatório. Eles têm diversificação por segmento, reduzindo o risco setorial. Eles podem investir no máximo 10% do patrimônio por ativo imobiliário. No máximo 25% do patrimônio por ativos subordinados, que trazem maior risco. No máximo, ou seja, no máximo não, até 25% do PL em uma única região, exceto se for São Paulo. É a única que pode chegar a 100%. E eles também têm um controle interno de risco de composição do portfólio. Então, como a gente viu lá, eles podem investir em diversos segmentos. Setor residencial, shoppings, FIIs, FIDICs, escritórios, logístico, consumo essencial, loteamento. Ele tem bastante liberdade de investimento. Aqui a gente vê como que é algumas informações de spread e também de negociação, dividendo, reserva acumulada. E aqui a gente vê como se fosse uma tabela de sensibilidade. Atualmente, o fundo está nessa faixa de valor, 93 e pouco. Isso é como se fosse uma média de IPCA mais 9, quando tira os custos IPCA mais 8. Agora, se você comprar o fundo mais próximo dos 100 reais, reduz para IPCA mais 8,6. Líquido IPCA mais 7,5. Ao passo que se conseguisse comprar esse fundo, ele caísse novamente para a casa de 80 e poucos reais, 86, já saltaria para IPCA mais 10 e líquido IPCA mais 9. Ou seja, se você gosta de um ativo, entende o ativo, entende os riscos que você pode estar correndo, quanto mais barato você comprar, maior vai ser o seu retorno pessoal. O seu yield on cost, o seu retorno, seria maior. Então, se você gosta de um ativo e entendeu que ele caiu, pode ser oportunidade aí, desde que a queda seja uma queda apenas por questões de mercado. Aqui nesse slide, a gente vê o seguinte, que o fundo encerrou o mês com 94% do patrimônio alocado, tendo que 84% em crise de operações estruturadas. Distribuiu 97 centavos e tem 15 centavos de reserva. O fundo investe oportunicamente em FIIs de crédito, FIIs de papel, e desde abril, vem gerando um retorno de 14,5% ao ano. O fundo encerrou o mês com 6 FIIs, que representam a exposição de 10% do patrimônio. Então, aqui a gente vê as distribuições que a gente já tinha visto, o dividend yield também. Aqui eles falam sobre a Pátria ter comprado o resto da VBI, agora a Pátria é dona de 100% da VBI. E o fundo não diz quais os outros que ele está comparando, mas que eles só estão perdendo para um fundo de papel aqui. Provavelmente são fundos de high grade, porque esse fundo high yield, acho que vários fundos high yield passam desse fundo aqui. Mas mesmo assim, eles ganham do IFIX de recebíveis, então isso aqui é um ponto também bem interessante. Estou olhando apenas o IFIX de papel. Se for olhar o IFIX normal, aí que o fundo performa bem acima mesmo. Então, tendo como conta a cota mais a distribuição de rendimentos, o fundo vem performando bem acima de vários outros fundos do segmento. Em relação a outros indicadores também, aqui a gente vê que o fundo performou bem mais que o IFIX de recebíveis, bem mais que o CDI e bem mais que o I1B. Então, o fundo vem tendo uma ótima performance aí. Continuando, a gente vê sobre liquidez, a gente já tinha visto isso anteriormente, e a gente vê que o fundo vem em uma boa crescente no número de cotistas. Teve um deslize, entre aspas, no meio do caminho. O fundo chegou a ter um pico ali de 92 mil, quase 93 mil cotistas. Caiu para 90, mas agora já deu um salto para 97 mil cotistas atualmente. E aqui mais abaixo, a gente vê a carteira de ativos. Hoje, 24% dos devedores são do setor de varejo, mas eles têm também shopping, loteamento. E isso aqui eu já falei em vários outros fundos, sabe? Quando traz. Não tem como você confundir esse verde com esse laranja, amarelo, que as cores ficam muito claras aqui na hora de você identificar, sabe? Não tem muito o que se confundir. Então, seria interessante se toda gestora fizesse um gráfico mais colorido, assim, que ficaria mais difícil de ser confundido, né? A gente vê a exposição dos ativos, tem uma exposição aí quase que nacional, sendo que o maior peso é São Paulo, isso aqui é normal, né? Porque São Paulo é onde estão os maiores negócios do país aí, fica mais concentrado. Aqui a gente vê que 92% do portfólio está alocado em IPCA e ele tem 8% em CDI. A média do IPCA da carteira é IPCA mais 9 e o CDI mais 3.8. Aqui ele fala sobre a distribuição por vencimento, o rate interno, o LTV médio da carteira, tudo isso aqui são informações que a gente vai ver bem, bem superficialmente, né? Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuita ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita, simplesmente aqui nesse vídeo, você vai deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos, se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí para nós, e aí? Você conhece esse fundo? Você tem? Já teve? Você teria esse fundo no seu portfólio? Você acha que a VBI é uma boa gestora? Agora que eles estão sobre o comando da pátria, você acha que vai mudar? Comenta que seu comentário é muito importante. Eu sou conflitado ao falar desse ativo, por quê? Eu tenho ele, gosto da gestora, e acho que eles fazem um ótimo trabalho. É um fundo que entrega um bom dividendo, ele tem uma ótima liquidez, é um fundo pulverizado nos seus ativos, é um relatório agradável de ser visto, tem informações bem detalhadas a respeito de cada uma das operações. Em resumo, eu acho que a gestão faz um ótimo trabalho. Como eu já antecipei, eu sou conflitado ao falar do fundo, eu tenho ele na carteira pública, na minha carteira fechada, e acho que ele é um excelente ativo em uma carteira diversificada. Mas eu vou sempre dar esse aviso. Cuidado, atenção, eu estar falando positivamente a respeito do fundo, não significa que o fundo seja bom ou ruim. Isso não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Jamais compre ou venda algo, porque alguém da internet aí falou a respeito. Veja, se o seu ativo está dentro das suas condições, estude para só aí você fazer a sua tomada de decisão. Não seja induzido pelos outros, tá? Porque você não sabe se as pessoas têm interesse por trás aí ou não, então cuidado em relação a isso. Nós temos um canal secundário, o canal Amo Notícias, e o nosso objetivo é chegar a mil inscritos para monetizar o canal. Atualmente, nós temos 74 inscritos, e o nosso objetivo é chegar a 100. Então vá ao canal e se inscreva. Desde já, muito, muito obrigado. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de perguntas frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial, e aqui a gente vê a DRE do fundo. Como eu estou falando só várias coisas positivas, a DRE da VBI, eu acho ela ruim. O que eu acho que deveria ter? Deveria ter que outros meses para trás, para a gente fazer comparativos. Menos mal, que pelo menos eles trazem o acumulado do ano, o acumulado dos últimos 12 meses, menos mal. Em julho, o fundo teve como resultado 8,7 milhões dos seus CRIs, mais 2,5 dos seus FIIs, e teve de despesas 900 mil aí. Baseado aqui, nós vamos pegar o acumulado do ano. Então, nos últimos 12 meses, o resultado do fundo foi aqui, de 98 milhões, ponto 9 dos CRIs, e os FIIs geraram ali 25 milhões. E aí, as despesas do fundo foram de 11 milhões e 400 mil. Então, nós vamos somar esses dois valores e ver o que eles representam aqui no total. E esses MTMs aqui, isso aqui tem a ver com as marcações da mercado negativa. Isso aqui a gente não vai subtrair. Então, aqui, se aqui fosse 100, 100 mais 25 dá 125, você tira esses 1,1 aí, dá 123,9. Então, olha só, 11,4 vezes 100, dividido por 123,9. Então, a gente vê que as despesas do fundo estão em 9,20. Não é algo excessivamente caro, está ali no limite do que eu acho caro, e está dentro da normalidade do que a gente vê aí de fundos imobiliários. Então, ponto, ponto interessante aí. E a gente vê que o fundo tem 15 centavos de reserva, como ele já havia dito anteriormente. Aqui entra um ponto interessante, que eu gosto do portfólio do fundo. Ele é amplamente pulverizado. Agora, cuidado para você não ser induzido. Sempre que você ler um portfólio, veja se não tem devedores em duplicidade. Por exemplo, esses aqui são devedores do setor residencial. Então, dentro de residencial, 0,5%, 0,4%, 0,1% e assim por diante. Mas, mas, veja bem, ele tem aqui, inverte, inverte. Então, na verdade, é 2,8% nesses devedores. Próximo segmento aqui, segmento de loteamento. Os percentuais também são amplamente pulverizados, e nenhum com alta exposição. Próximo segmento aqui, multipropriedade, que é um segmento arriscado. Mas, a gente não vê também uma alta exposição. Ele tem ali, esse Cree Hotbit, com 3,1%. Aí, ele tem Salinas, com 3,6%. E, novamente, Salinas, com mais 1,2%. Então, é quase 5% em Salinas. O Death Care, acredito eu que seja de cemitérios, né? E aqui, ele tem uma exposição um pouco alta. Por quê, amor? Porque todos os devedores aqui, são Cortel. Então, aqui a gente vai ter algo na casa de 7, 7, alguma coisa por cento. É uma exposição, assim, ainda está bem abaixo dos 10, né? No próximo segmento, logística, também não tem alta exposição. A maior exposição é 6%. Dentro de infraestrutura, setor educacional, também são percentuais tranquilos. E aqui, a gente vê uma exposição alta. Então, o fundo aqui, ele tem 9,6% nesse Operações Estruturadas FII, VBI Renda Preferencial. E aqui vai o recado. Aconteceu algo semelhante, lá no fundo da Valora, que ele comprou um fundo da própria casa. E o mercado ficou louco, dizendo que não pode, que não sei o quê, não sei o quê. Aqui, acontece aqui também. Se você for pegar aí, até fundos da Quineia, fundos da XP, fundos da BTG, eles sempre compram ativos da própria casa. O pessoal não gosta, tal, beleza, você pode não gostar. Mas isso é uma prática que o mercado faz. E nem por isso, na minha opinião, significa que o fundo seja ruim por causa disso, tá? Mas, se você for olhar nisso aí, acho que 99% dos fundos você não vai conseguir comprar. Enfim. Então, aqui ele tem ativos da própria casa, tá? Tem bastante GPA aqui, ó, que é Grupo Pão de Açúcar. Isso aqui é um ponto de atenção, mas são fundos pulverizados, ó. 1,5, 0,3, também não é alta concentração. Essa aqui é uma das maiores concentrações do fundo, que é quase 10%. E aqui, pelo menos, eles estão seguindo o que disse lá no relatório, né? Shopping também são exposições tranquilas, energia, exposições tranquilas, e aqui são as rendas estruturadas, né? Que são aqueles dois lá que a gente viu. Eles investiram aqui no fundo VBI, que é 9,6%, e aí eles têm o valor acrílico e infra, que é justamente o que o VGHF comprou e o pessoal ficou chateadinho lá, com 1,9% do PL. Provavelmente, se você for lá no VGHF, acho que tem ativos da VBI lá. Então, o que que acontece? Se o fundo não fizer uma compra diretamente no ativo da própria casa, eles vão fazer compras cruzadas. Depois confiram, eu não sei de cor, mas provavelmente esse fundo aqui investiu no fundo da Valora, e aí o fundo da Valora vai e investe no fundo da VBI. Eles fizeram compras cruzadas, e aí? Então, não tem como. Se não adianta, por mais que ele investa diretamente, eles fazem essas compras cruzadas aí, e não tem como escapar. Aqui a gente vê os fundos que ele tem no seu portfólio, um fundo que eu acho que ainda não está no mercado, mas pode ser que em breve venha para o mercado, eles criaram um multi-estratégia. Hoje está sendo comum vários fundos aí criar um multi-estratégia. Então, VBI, crédito, multi-estratégia. Eles compraram um fundo da própria casa, 4,7%. Aí eles têm VRTM, MCHY, HREC, Game11. Então, são os outros FIIs que ele também tem exposição. E aqui é o final do relatório, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações, e eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam. Seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere ir lá no canal Monotícias e se inscrever para nos ajudar. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e... FUIIIIIIIIIIIIIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIE Amém